Bom, simbora, escape dos professor! E eu tô aqui com os alunos mais repetentes e idiotas do mundo. Meu amigo Kaysen! Salve, galera! Tamo junto! E meu amigo Matheusão! Salve, galerinha! E galera, é o seguinte, a gente tá na sala de detenção aqui porque cada um fez uma besteira aqui na escola. Ixi, mãe... Cara, eu vou ser sincero. Soltei o peido de véia na sala. Que nojo! E você, Matheus, o que você fez pra estar aqui, meu filho? Professora de matemática não gostou muito do que eu falei, né? Ela perguntou assim pra mim... Matheus, quanto que... Como que é 2 em inglês, né? Aí eu falei, é tchu! Aí ela falou, então, quanto que é 2.222 em inglês? Aí eu falei... Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Que piada velha! Se liga, se liga! Aqui, ó, o professor de japonês, ele perguntou pra mim como se fala pedreiro em japonês. Aí eu mandei pra ele um... Tá com a massa no muro? Isso é uma piada bem gostosa. Pra quem não tá familiarizado, essa aqui é a véia. Que é essa véia aí que é da... Essa é a dona de inglês? Nossa, é isso? Esse aqui é o professor de línguas. Nossa, esse doido que parece um zumbi. Cara, fé do caralho. Galera, a gente tem que achar 13 cadernos e 13 lápis pra escapar desse lugar, filha da mãe. Quer que eu olhe pra casa e jogar videogame, meu irmão. Então simbora, cambado. Vamos lá tentar achar esses 13 lápis e esses 13 cadernos. Bora! Calma aí, professor. Calma, calma. Achei a vermelha, galera. Vem, vem, vem. Peraí, peraí. Ah, é o dono que tá aqui, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Ela tá na porta. Ela tá aqui, peraí. Vou dar a porta, peraí. Tô distraindo ela, peraí. Ó, a chave vermelha. É a sala do inglês. Peraí, peraí, peraí. Olha pra nós, vai, vai, vai. I don't speak English. Como assim? Não entendi. Achei uma chave vermelha aqui. Vamos abrir essa porta vermelha, que a gente tem que escapar desse lugar, gente. Com certeza. A chave roxa. Ó, camba. Aí, boa. Aula de cemitério? Ah, não. Semestre. Poção de poção. Poção mágica. Poção mágica. Vamos lá, Dumbledore. Dá aula pra nós aí. Tá aqui, tá aqui. Ô, louco. Meu Deus do céu. Esse profissional é. Meu pai do céu. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus. Já era. Não é, vai morrer. Tá na boca. Meu Deus do céu. Entra aqui na sala do lado. Aí, aí, aí. Não. Meu, eu entrei na sala do lado, velho. Como é que ele pegou eu, velho? Não sei. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar lá pra onde estão os caras. Ué, esse professor é rápido, hein, velho. Tá louco, mano. Ah, eu achei um... Achei uma peça de pintura. Oxi, oxi. Achei mais um livro. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Foi pra casa de caramba. Meu Deus do céu. Eu tô aqui. Onde tá o professor de poção aqui, rapaz. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Ele vai me bater com a régua, mano. Você tá com o professor do zóio esbugalhado aí? É, não é. Ô, professor, calma aí, pô. Só porque eu não gosto da sua aula, velho. Vai cagar, ô zóio esbugalhado. Entra aí, cara. Não dá pra entrar, Kaisi. Kaisi, por que você falou que não dá pra entrar, cara? Não sabia. Eu só vou falar um bagulho. Eu só tô com uma vida, tá? Meu Deus do céu, mano. Rapaz, acho que nesse andar não tem mais nada, hein. Não tem mais nada. Tem um boto aqui, ó. Não abre. Ah, se tinha fechado. Mano, entrei, entrei. Closed. Não, tá fechado. Eu tô com uma vida só. Mano, me derrubaram aqui, ó. O Kaisi, como sempre, servindo de isca, muito bom. Parabéns. Eu sei que a gente tem que achar esse livro dourado, Kambada, pra tirar esse maluco aqui, o presidiário daqui. Não, doido. A porta está fechada. Você não pode sair. Faça a conta. Quanto que é 5 mais 2, Kambada? Cadê seus escudos? Tá dando a opção 2, 7 e 3. Eu vou por eliminação, tá? E é um fracassado. Eu vou no 2 primeiro. Não é. 7. Aí, pronto. Na segunda. Mano, todo mundo tá com uma pintura. E 4 livros. Eu tô com 4 livros. Vocês estão com 4 livros? Eu tô com 3, mano. Onde vocês acharam esse quarto livro aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Tá dando a direita ou pra esquerda, vocês vão? Não, não. Eu, velho. O velho, galera. O velho. Ainda vai morrer. Eu vou morrer. Aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Nossa senhora. Nossa, ele correu. Ai, 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 ai. Eu vou chamar ele. Pera aí. Aí, boa. Aí, boa. Aí. Mano, onde vocês acharam esse quarto, por exemplo? É lá no comecinho, na porta direita, mano. Quer ver? Pera aí. Vai pra direita, então? Vem, vem. Vem reto, Diogo. Aqui, ó. No começo. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, boa, boa. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um caderno aqui. Pega aqui. Ah, boa. Aí, beleza. Agora todo mundo tem 4 cadernos, né? Certamente que sim. Ah, não. Um livro. Mano, achei o caderno. Achei o caderno e mais um livro. Onde, onde, onde? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se ele tá aqui na porta. Aqui. Mano, cadê vocês? Segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Aí, meu Deus do céu. Aí, vou morrer. Aí. Aí, mano. Pera aí que ele tá cercando eu aqui, o professor de filosofia, com esse só instalado. Esse livro a gente tem que dar lá pro presidiário, mano. Vamos lá. Mas não é o dourado? Esse aqui é azul. Ah, verdade. Eu sou o daltônico. Mano, aqui precisa de um pé de cabra. Não pode esquecer, hein? Pé de cabra. E o livro amarelo a gente precisa pra sair, pra soltar o presidiário lá. Ah, o livro vermelho, galera. Pera, ó, achamos o livro vermelho, o livro azul, nós precisamos do livro amarelo. Pegamos todos os livros menos amarelo. Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, mano. Cadê o Matheus? Oi, eu achei o livro amarelo, oi. Cagão, sem exceção. Aí, ó. Tem que colocar, ó. Mano, eu achei na cagada. Eu só coloquei. Agora pegou o dourado. Isso, mano. Vamos salvar o presidiário. Agora vamos lá no fundo e soltar o presidiário, mano. Dá uma cadeia. Mano, 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 mano. Aí, aqui, ó, aqui, ó. Bora, bora, bora. O Caio aqui, mano. O Caio ia morrer, velho. Cuidado, Caio, velho. O Caio ia morrer, velho. Não me vi. Aqui, ó, o nosso grande amigo. O nosso amigo que passava cola pra nós. Vai soltar ele agora. Aí, toma, filho. Tá. Aí, boa. Deu o livro pra nós. Mano, eu queria saber o que tinha naquele livro pra ser tão importante, né? Pra ele querer, né? E, ó, ele só foi preso aqui porque ele cometeu esse grande crime que é passar cola pra três repetentes. Então, aí, ele tá preso. É, viu? A chave azul. Achei. Aqui. Ó, chama a chave. Ó, toma a chave vermelha, roxa e azul agora. Ela tá parada, ela tá parada. Na parede ali, ó. Ela tá me encarando aqui, ó. Olha lá, olha lá, que sinistro. Olha lá, olha lá. Olha lá. Mano, eu duvido alguém chegar perto e chamar ela de véia rabugenta. É uma boa ideia. Véia rabugenta. Mano, não liga pra você, não, aí. Tá de boa a dona, véia. Você tá maluco, meu Deus. Não. Mano. Vai dar paulada no seis, velho. Tá, mano. Então, a gente tem que dar um jeito de usar essa chave azul, maninha. Acho que, mano, deve ser nesse andar, mano. Tem que vasculhar mais. É verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais uma porta. Tem duas portas agora. A tinta. Não tem nada. Já vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui. Ah, chave verde. Aí, ó. Aí, ó. Ó, aula de pintura, velho. Olha. Ô, louco. Ô, ô, ô. Não, quadro de pintura. Não. Quê? Ah, não. Achamos um negócio de pintura aqui. Peça de quebra-cabeça. Ah, é um quebra-cabeça de pintura, ó. Mano, eu sei que... Mano, cadê a chave verde que eu peguei? Caramba. Não, foi pintura. Ah, foi pintura. Demorou. Ó, alunos. Eu quero que vocês façam o seguinte pra mim. Vai levar 10 que desenhar a coisa mais feia que vier a cabeça nos quadros. Vocês têm 10 minutos. Ah, isso é fácil, professor. Ah, pode deixar comigo, mano. Ah, quer saber? Eu também vou desenhar. Só porque eu também tenho direito pra participar disso aqui. É claro. Eu sou um da 20. Eu sou um da 20. Eu sou um da 30. Aí, ó, isso. Aí, ó. Ó, todo mundo terminou, Camargo? Todo mundo terminou? Sim, sim. Sim. Eu desenhei isso daqui, galera, ó. Tá bem feio, tá? Agora vamos ver o que o Matheus desenhou. Eu espero que você tenha caprichado, meu filho. Vale 10, hein? Aí, ficou bom, ó. Realmente. É a coisa mais feia que eu já vi na vida. Deve ser um elefante. Levou 11, tá? Levou 11, tá? Deve ser um elefante. E agora vamos ver o do Kaizen. Não, o Kaizen, menos dois, tá? Menos dois pra você. Por quê, cara? Foi isso. Você tá aí provado, cara? Porque você desenhou a coisa mais bonita desse universo. A gente vai seguir, Cambário. Porque agora a gente tá com a chave azul. A gente vai seguir pro andar de baixo agora, né? Porque, ó, a dona de matemática já tá na bota aqui, velho. E a gente tem que andar no andar de baixo que a gente tem que achar o pé de cabra ainda, velho. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, tem muita coisa. Mano, essa escola aqui é gigante, tá? Sim, mano. Tem até presídio, né? Ixi, mano. Aí, abre. Ó, ixi, que professor que tá aqui, será? Que isso, mano? Ué, mano. Olha ali! Mano, isso é um zumbi, velho. É um zumbi. Ó, o lápis. Ó, achei, abre o primeiro lápis, Matheus. Aqui, ó. Matheus, aqui, ó. Primeiro lápis. Aí. Nossa, na bota, velho. Caramba, o tamanho maior que eu o lápis? Que isso? Meu Deus do céu, vou morrer. Meu Deus. Meu Deus do céu, vou morrer. Ah, não, entrei, entrei, entrei. Aí, achei mais um lápis. Mais um lápis, hein? Aí, ó, vamos entrar aqui já, ó. Ah, mais um lápis. Tem mais um item aqui. Martelo! Boa, martelo. Agora dá pra não ir matar os professores, Tosana. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? A porta está fechada. Você não pode sair faça ou nem... Ah, meu pai, peraí. Ah, é só... Ah, mas isso aqui é fácil. Pronto. Aqui. Parece a dona... A dona véia. Dona Clotilde. Bom dia, seu madruga. Mano, tá pedindo chave aqui do lado, hein, mano? Ó, achei mais um lápis. Ó, tem mais uma chave aqui. É pra usar aqui do lado, mano. Vamos ver o que que é. Ah, mano, tem que usar chave aqui. Cinza, mano. O cinza, velho, lascou. Estou lascado. Ah, aqui não consegue abrir. Não consegue abrir. Ah, é verdade. Consegue. Ah, mano. Pressiona F. Pressiona F. Meu Deus do céu. Foi no último segundo. Morri. Que novo. Aqui, ô, guys, hein? Você tem que usar o V do bagulho, mano. Você pressiona F daí, tá ligado? Aí você vai pegar aqui. O que que nós pegamos aqui, Matheus? Foi um lápis? Eu sei lá, porra. Ó, eu tô na sala do diretor aqui, mano. Ah, meu filho. Vou pegar os cafés deles aqui, rapaz. Tô nem vendo. Taca peido de véia aqui também. Porque já que eu tô expulso mesmo. Grau de maldade que vocês têm. Tá, simbora, cambado. Porque nós não achamos nada ali naquele corredor ali. Naquele negócio ali. Então nós estamos explorando aqui de novo. Na parte da véia aqui, mano. Ah, ela tá ali. Qualquer coisa eu tô amartelada nessa véia. Que deselegante. Ah, chave verde. Boa. A chave verde. Achei. Beleza, tá no banheiro, mano. Mano, ó. Tem mais uma sala aqui. Ah, chave cinza. Achei. Perfeito, perfeito. Volta lá então, né? Isso, aquele portãozão aí consegue abrir lá embaixo, ó. Mas vamos explorar tudo aqui, mano. Isso, aqui a gente esqueceu de explorar a cambada aí, ó. Tá vendo? A gente tem que explorar tudo, mano. Achei o pé de cabra, galera. Cadê vocês? Vamos abrir a porta aqui, ó. Verde. Bora. Aí. Boa. Aí, molecada, mano. Mano, achei os lugares que tem que botar os livros. Olha aí. Ah, é aqui na aula de geografia. Mano, achei o pé de cabra. Mano. Ah, não. Agora pode vir a véia que for. A chinela vai cantar. Então, beleza. A gente já achou o pé de cabra. A gente tá com a chave cinza, que a gente sabe que tem que usar lá embaixo. Provavelmente, mano, eu acho que o esquema é nós terminar de vascoar essa área aqui pra depois a gente ir pros outro andar, né, mano? Ah, peraí. Peraí que tem uma coisa pra cá, galera, eu acho, ó. Vem cá. Vamos, 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 vamos. Aqui, ó. A gente não explorou esse local aqui, ó. Aí, ó. Quer ver? Essa parte aqui, ó. Vamos ter que explorar todos os cantos, galera. Eu sabia, velho! Que... Ah, peça do quadro! Isso! Falta só mais. Mano, falta a vermelha agora? É isso! Não, a vermelha, a vermelha. A vermelha é isso. Aí, galera! Aí, ó. Agora, né, coloca a peça. Deixa eu selecionar aqui. Nossa, o tamanho da peça, mano. Aí, aí. Falta a vermelha. Não sei o que vai acontecer. Vai abrir o... Mano, vai abrir esse chão aqui, mano. Mano, ali... Aqui no fundo tem um código, mano. Ó, se liga. De alguma forma, a gente vai ter que pegar um código de quantos dígitos? Deixa eu ver. Quatro dígitos, mano. Vamos lá, galera. Então, a gente vai esperar o Kaizen aqui pra usar o pé de cabra agora que vai ficar louco. Que agora, né, virou vândalo, minha irmã. Eu tô louco. Aí, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Aí, ó. Ó. O caderno. Caderninho. Boa. Eu não consigo pegar. Não consigo. Vai. Peraí. Aí, peguei, peguei. Tem mais um aí. Isso. Mano, tomar... É, lápis. Certeza. Caderno. Caderno também? Mano. Também. Opa. Nove cadernos, hein. Ó, tem mais um caminho aí, ó. Segue aí, segue aí. Será que vai conseguir sair? Vou conseguir sair, galera. Ah, acho que não. Ih, rapaz. Uma sala secreta. Mano, tá escrito nuclear. Nuclear? Mano, quem que tem aula de nuclear? Sei lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais um. Achei. Boa. Aí, mano. Mano, falta mais um caderno. Mais um caderno, a gente completa. Distrai ele aí, Kaiser. Distrai ele aí. Vem, mano, vem. Não peguei. Não consegui pegar. Que burro. Ele abriu tão rápido, velho. Tá louco. Peguei o caderno, peguei o lápis. Nós estamos com 12 lápis e 12 cadernos. Falta um de cada, galera. Pelo amor de Deus. Vamos esperar o Kaiser agora vir aqui. E vamos partir para os décimos terceiros. Aí, galera. Ó, achamos mais uma porta UV aqui. Vamos entrar aqui. Aí, ó. E o último lápis. Boa. Aí. Décimo terceiro lápis, cambada. Beleza. Agora a gente consegue lá naquela sala usar aqueles lápis que, mano, de alguma forma vai... Talvez libere alguma coisa. Então não custa nada arriscar, né? Vamos para aquela sala lá, então, mano. Aí, ó. Lápis. Um, dois, três, quatro. Tá. Não. Tem que botar os outros lá. Vamos ver. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E, mano, foi. Liberou. Liberou o cofre. A senha. Nove, três, cinco. É a senha, galera. Mas falta um caderno, ué. Tá, mas a gente tem que abrir lá para ver o que tem lá dentro, né? É. E se não conseguir sair antes também, estou nem vendo. Eu não estou nem aí. Nove, três, cinco. Nove, três, cinco. Nove, três, cinco. Nove, três, cinco. Aí. Ó. Conseguimos. Não deu certo. Deu certo. Meu Deus do céu. É a Tatra em mim. Gente, você matou a véia. Mano, o meu não deu certo por quê? Você está ganhando. Galera, a gente saiu da escola. Cala, o Kaiser vai ficar lá. A gente voltou para a véia. Cadê o Kaiser, velho? Vamos perguntar. Ó, filho, você viu onde está o Kaiser, filho? Eu não assumo esse B.O. Cadê o Kaiser, velho? Mano do céu, lascou. Lascou, ele está atrás de mim. Eu vou me enfiar. No duto. Oi. Mano, eu achei o Kaiser dentro do duto. Não, mentira. Eu estava com medo do véio. Eu me perdi. Eu vim parar aqui, velho. Não sei como, mano. Ainda bem que você me achou. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus, mano? E aí, galera? A gente estava escapando do véio. Aí, o Kaiser está dentro do duto, soltando um barro aqui. Não é possível, cara. E olha, aqui tem uma passagem secreta, pessoal. Mano, o que tem aqui? Mano, o décimo terceiro livro. O último livro, cambada. O Kaiser estava guardiando esse livro, velho. Cambada, não. Vamos ter que botar aqueles livros lá e terminar a nossa grande missão. A sala é ali, galera. Só toma cuidado. Só toma cuidado. Cuidado. Mano, me ajuda. Mano, me ajuda. Não. O Kaiser faleceu. Mesmo assim, nós teremos voltado para ajudar o Kaiser. O Kaiser morreu, velho. A gente voltou para ajudar o Kaiser, galera. E o Kaiser se faleceu do mesmo jeito, cara. Vocês são de sacanagem. Liberamos o cofre, galera. E aqui está uma peça. A peça da parede lá. É a última peça do quadro. É a última coisa que a gente tem para fazer, tá? Não tem mais nada para ser feito, cara. Vamos botar a última peça aqui. Bora. Mano, liberou outro duto. Conseguimos escapar pela segunda vez. Mas sem o nosso querido Kaiser. Um abraço, Kaiser. Os caras estão soltando o rojão, agradecendo. Sim. É sim. O Kaiser faleceu. Sim. Morreu 900 vezes. Sim. Mas a gente conseguiu escapar. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Comenta jogos do Roblox que você quer que nós jogue aqui. Tamo junto aí, seus filha do... Vamos embora, Matheus. E um beijo, Kaiser. Um abraço, meu amigo. Até logo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.